Galera, presta atenção nessa grande promoção da Semana da Independência do Método B-Way. Presta bem atenção que a gente não sabe até quando vai, a gente não sabe até quando vai, mas é a sua oportunidade de finalmente ter o inglês na ponta da língua. Olha só essa promoção, olha só esse desconto. De 12 vezes de R$39,70, o Método B-Way, o melhor curso de inglês da internet, vai ficar por 12 vezes de R$29,70. Galera, tá de graça, você que tava procurando, você que tava precisando dessa oportunidade, tá na mão, tá de graça. 12 vezes de R$29,70. São poucas vagas, então você tem que se apressar, porque senão você vai ficar pra trás, a gente tá quase no final do ano e você precisa fazer o Método B-Way. O link tá na descrição, não perca essa grande oportunidade da Semana da Independência do Método B-Way e finalmente começa a estudar inglês. Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos conversar sobre o Hulk? A gente trouxe recentemente aí a declaração do diretor do Hulk, do Ed Norton, que nós concordamos profundamente com ele. E agora, tem um insider, que não é My Time to Shine Hello, não é, finalmente ele deu uma descansada, mas ele jogou no ar aí uma frase que mexeu com a internet, né? Muitos portais começaram a repercutir uma possível, uma possível volta do Hulk brabo, do Hulk brabo. E aí a gente faz o seguinte exercício, onde este Hulk brabo poderia voltar? Onde? Onde? Guerras secretas. E a Marvel, ela precisa desse Hulk. Ela precisa. Até no filme do Tatarugas Ninja, ele tira um sarro desse Hulk. Ainda falam do Mark Ruffalo no filme do Tatarugas Ninja. Até esqueci de falar isso na crítica. Coisa ridícula também, né, meu? No meio aqui do vídeo do Hulk, a gente tem que falar do Mark Ruffalo, porque hoje o Mark Ruffalo, ele é o Hulk, ele é mencionado como exemplo no Tataruga Ninja. Improvisou várias, mas é uma atuação. Nossa senhora, viu? Meu Deus. Mas voltando aqui, o que vocês acham, galera? Precisa do Hulk brabo, né? Porque um Hulk que é atropelado por um jipe, que faz yoga, que tira selfie, que usa roupa, não dá, né? E a gente vai repercutir isso aqui no canal. É, o Mark Ruffalo, não dá mais, né? Não. Que o Hulk é o Mark Ruffalo. Só falta fazer um vídeo de política falando da Amazônia, o Hulk. É só isso que falta. E assim, o sucesso que o Hulk primeiro, o Hulk smash, o primeiro Vingadores, que ele arrebenta com o Loki, o sucesso que ele fez com as crianças foi incrível. Foi. Ali o Hulk era principal. Tanto que o Homem de Ferro fala, né? Quando tá vindo o exército, a gente tem o Hulk. A gente tem o Hulk, é isso. Dá pra se esverdear aí. É, então. E assim, é isso. O personagem, ele é popular, ele é bom por conta disso. Por conta de toda a dicotomia que o personagem passa, que é o Bruce Banner. Não dá pra você ser um Hulk bonzinho. Não tem... Você quebra completamente o personagem. É ridículo. Você não tem mais nenhum desafio, sabe? Você não tem nenhum... Nada. Porque o negócio do herói é essa dualidade. Entendeu? Pô, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Uma vida incomoda a outra. É esse que é o legal. E a gente viu isso muito bem no Homem-Aranha 2, no Sondheim. Então, isso que é o charme do Hulk. Agora, quando você mata isso, quando você vê esse Hulk atual do Ultimato pra lá. Do Ultimato pra frente. O que que você... Sabe? Você não espera nada. Se bem que no Ragnarok ele tava legal ali. Quando ele tava completamente dominado pelo Hulk, ali tava legal aquele luta com o Thor. É. Mas assim, você não tem o menor... Sabe? O Hulk não representa nada. Um Hulk de polo e fazendo yoga. Isso aí não é... Não tem atração. É ridículo. Não é uma atração. A atração é o Hulk de verdade. Então, tá na hora. Eu tô sentindo um faro aqui de um reboot da Marvel. Porque vai precisar rebutar se você quiser ganhar mais dinheiro com a Marvel no cinema. Não, e eu fiquei lembrando aqui, enquanto o André falava. É... Tinha aquela série do Hulk clássica da década de 70, do Lou Ferrino. E o Bill Bixby. Né? Que fazia o Bruce Banner. Assim, as cenas quando ele ficava nervoso era sempre legal. Porque acontecia alguma coisa, ele tava assim, aí a câmera dava um baita de um close no olho dele e o olho já tava verde. Aquilo ali era incrível. O Hulk, ele é isso. Sabe? O Hulk, ele é o conflito entre controlar o monstro dentro dele... André, engasgando aqui ao vivo. Ao vivo. Sombrais. Lembra de sombrais? Que sombrais? A vovó sempre falava sombrais. Por quê? Não sei por quê. Alguém expliquei o que é sombrais. Então, e assim, essa série do Hulk era muito divertida, né? É claro que a gente tem que considerar a época, mas eu gostava muito dessa série. E eu sempre gostei disso, sabe? De deixar o Bruce Banner bravo, né? E o fato do filme do Ed Norton, pra mim, ser um filme incrível do Hulk, né? É excelente. E depois vem o Mark Ruffalo e aí acabam... Eu tenho certeza que o Mark Ruffalo, ele tem participação nessa mudança. Ele deve ter chegado e falado assim, com aquela carinha dele, com aquela boquinha dele horrível. Acho que a gente podia fazer o Hulk um pouquinho mais pacato, né? Essa violência toda. É, muito ódio, né? Pra que essa testosterona toda, né? Dá uma emasculadinha no Hulk e tal, enfim. Mas, vamos repercutir aqui uma ponta de esperança. Porque a Disney tá precisando de dinheiro, né? Tá precisando levar a galera. Se você colocar aí no trailer de um Guerra Secretas, o Hulk violenta... Porque o Hulk, no Guerra Secretas, ele é violento. Ele é importantíssimo. Vamos repercutir então, galera. Primeiro se inscreve no canal pra ficar legal. Dá um triple C, curte, comenta e compartilha. Loja da Linhagem, todas as camisas que usamos. Disponíveis na lojadalinhagem.com. Pague com Pix e ganhe 3% de desconto. Seja um membro da Linhagem, R$4,99. Se vocês quiserem fazer uma doação, chave Pix e QR Code disponíveis na tela. Você que é empresário, tem uma empresa prestadora de serviços e quer reduzir custos e melhorar o atendimento a seus clientes? Você já pensou em como sua empresa pode reduzir custos e melhorar o atendimento ao seu cliente? O Eu Te Atendo usa o que existe de mais moderno de inteligência artificial para atender seus clientes. É muito simples, galera. Você informa as regras do seu negócio através de perguntas e respostas. E a partir disso, o Eu Te Atendo passa a atender seu cliente. Seu cliente vai ser atendido 24 horas por dia, 7 vezes por semana, com respostas precisas e imediatas, aumentando a satisfação do seu cliente e reduzindo o seu custo de atendimento e de suporte. Mas como funciona na prática, o Eu Te Atendo disponibiliza um chat que é facilmente integrado ao seu site para que seu cliente acesse. Você vai fazer o seguinte, galera. Vou colocar na tela uma simulação para vocês entenderem. A gente está indo na loja da linhagem e vamos fazer uma pesquisa sobre, por exemplo, a camiseta do Superman. Funciona assim. Jogou, automaticamente o Eu Te Atendo vai gerar uma resposta inteligente para você. O Eu Te Atendo tem planos interessantes e acessíveis, partindo de R$169,00 mensais. Experimente agora por R$169,00 mensais. Faça o seguinte, você que é empresário e quer evoluir no atendimento com o seu cliente, e isso é muito importante, no primeiro comentário fixado, a gente vai deixar o link do Eu Te Atendo. Não perca essa oportunidade de melhorar o atendimento com o seu cliente. Vamos lá, galera. Esta notícia saiu fresquinha no Instagram da linhagem, então se você tem Instagram e não segue a linhagem e quer ficar por dentro das notícias da cultura pop, linhagemgeek, arroba linhagemgeek, beleza? Vamos lá, ó. Depois de desaparecer em Vingadores Guerra Infinita, a velha forma do Hulk, o popular Hulk raivoso, pode estar próximo a retornar às obras da Marvel. A verdade é que a grande maioria dos fãs sentem falta da verdadeira personalidade do Hulk, que atualmente está sendo dominada por Bruce Banner. Em She-Hulk, vimos o personagem muito distante do que é o Hulk que os fãs acostumaram a ler e viram o incrível Hulk e Hulk nos filmes onde o herói aparece em parceria com outros grandes personagens do UCM. Mas, ao que parece, a raiva está prestes a trazer o verdadeiro Hulk de volta. O Insider, olha o nome desse Insider aqui, ó. Can we get some toast? Em seu Twitter, deixou uma mensagem enigmática que pode sugerir este retorno. Abre aspas. A raiva do Hulk está piorando. O que acontece quando o Hulk se perde em raiva? Pode ser um indício de que veremos de volta a versão raivosa do personagem. Quem sabe em Guerras Secretas ou quem sabe um longa mais próximo a ser lançado. Assim, o Hulk não teve um filme solo. Foi o único Vingador que não teve o filme solo. E daria para fazer milhares de histórias com o Hulk. Claro. Milhares. Só que, se você fizesse um Hulk... Se você, por exemplo, fizer um filme solo desse Hulk que aparecer em She-Hulk, é fracasso. Nossa. É fracasso. Ninguém quer ver o Hulk num restaurante por quilo pegando salada e comendo. Ninguém quer ver isso, cara. Salada e grão de bico. Nossa. Ninguém quer ver isso. Entendeu? Quer ver o Hulk em ação. Quer ver o Hulk de verdade. O Hulk mais próximo dos quadrinhos. É isso que todo mundo quer assistir. Não um Hulk sojado. Um Mark Rufalo pintado de verde. Para passar as pautas dele. Isso é ridículo, pô. Daqui a pouco eu vou colocar o Hulk segurando plaquinha na greve. Exato. E assim, galera. Mais uma vez. O que faz a gente se apaixonar por um personagem de super-herói? Além de suas qualidades como ser humano ou como identidade secreta. É como ele é como super-herói. Você se apaixona primeiro pelo super-herói. Depois, por quem ele é na sua identidade secreta. Ninguém se apaixonou pelo Bruce Wayne. Ninguém se apaixonou pelo Clark Kent. Ninguém se apaixonou pelo Bruce Banner. As pessoas se apaixonam pelo super-herói. Pelo alter-ego. Depois, se quem ele é como pessoa tem uma simbiose, aí você vai. Agora, você transformar o Hulk, que as pessoas se apaixonaram por ser um destruidor. Por ser agressivo. Bruto. Boladaço. Você esgota, você extrai tudo isso pra você aplicar um Hulk que ninguém gosta. É fracasso, meu amigo. É fracasso. E ainda apresenta um filho ridículo, cara. Nossa, tinha esquecido disso. Que é o sacar lá, o Scar. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho que a Marvel, a Marvel, ela precisa olhar um pouquinho para a sua história. Para a sua história. Porque assim, não é... A Marvel, eu digo o UCM. O UCM, ele precisa olhar um pouco para a história da Marvel. Da Marvel editora. Da Marvel quadrinhos. Esses quadrinhos novos, essas histórias novas, não interessam pra ninguém. É que nem agora, recentemente, estão falando... Vai lançar uma nova HQ da Miss Marvel. Opa. Que ela pertence agora aos X-Men. Uhum. Não interessa pra ninguém. Mas pra mim isso já é lobby. Claro que é. Você tá colocando a Miss Marvel no panteão de... Ciclope, Vampira, Tempestade, Wolverine, Fera, Magneto, Professor Xavier, Morpho, Noturno, Gambit. Ninguém quer saber da Miss Marvel nisso aí, cara. O X-Men já tá estabelecido. Fora os vilões que você tem. Você tem o apocalipse, você tem o sinistro. Você tem a mística. Você tem já tudo. Agora, eu fico em... Qual a intenção de você querer toda hora tentar um personagem como a Miss Marvel? Por quê, né? Por que será? É uma dúvida honesta. Porque toda hora tem que ter ela ali como protagonista num jogo de videogame. E ninguém pediu isso, cara. Aliás, tudo que a Miss Marvel faz é fracasso. É. Tudo que ela aparece fracassa. Agora, por quê? Da onde vem esse lobby aí? Eu tenho as minhas desconfianças. Então faz o seguinte, galera. Coloca aí nos comentários. Porque assim, o Hulk brabo... Imagina um trailer de um filme solo do Hulk. O Hulk brabo. Faz um compilado. Faz um compilado dos melhores momentos do Hulk bolado. Hulk brabo. Do Mark Ruffalo. Pra ver se não vende. Ele, pá, batendo o Loki pra cima e pra baixo. Ele escalando as paredes lá, quebrando a luta dele contra o Homem de Ferro no Hulk Buster. A luta dele contra o Thor. Aquilo são momentos de Hulk. Ele dando socão naquela nave lá que parece uma serpente. Aquilo são momentos de Hulk. Agora, faz um compilado desse Hulkzinho aí. Sojado. Pra ver se vende. Faz um trailer. Tirando selfie. Com camisa florida. Fazendo yoga, sendo atropelado por um jipe. Ah, meu. Coloca um de cada lado. Vamos olhar. Vamos abrir o olho, né, dona Marvel? Mas eu quero saber a sua opinião. Que é muito importante. Será que o Hulk brabo, mesmo raivoso, volta? Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Dá um triple C. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho